É o felinha falando de amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua, sua dor Porque se toda vez eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração, você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor Me dá de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor Me dá de volta o teu amor Se é o felinha falando de amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua, sua dor Porque se toda vez eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração, você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor Me dá de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor Me dá de volta o teu amor Olha aqui morena Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor Me dá de volta o teu amor Tá aí o som do gravo estourado dos paredões Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, quem chamou de amor E a boca quem falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo, assim cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca quem falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue o fogo, assim cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Que encontramos na cama Nenhum 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 É meu bar perfeito Tenho uma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu, vem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham com o seu olhar Vou gritar a um do fim Que te desejo Você é meu bar perfeito Você é meu bar perfeito Você é meu bar perfeito Já que derrubou minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Vindo pra lugares que não ia convir Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo pra ver todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Um abraço Um abraço pro bar da queijinha A galera de olidinho naquele abraço Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo pra ver todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo pra ver todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Bora gente Bora se apaixonar com o repertório do Ferinha E essa é mais uma pra tocar no seu coração É melhor eu parar por aqui Balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo no guia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Mas quando o computador tô avisado Eu gostei O que está aqui é meu filho 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 O moral de pegar e dar A Maria Eu mereço parar por aqui Daqui a vida caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar os demais Sem usar gaiol Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora mas só volta E você sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo no guia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo no guia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Ah, 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 ah Apague nossas fotos Apague nossas fotos Esqueça Esqueça nossos sonhos Não vai ter despedida É só adeus E pronto Até tentei Te fazer mudar Mais coração Mas coração que nasce torto Nunca sem direita Quem amar não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Pra você trocar de cama Quem amar não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama A cena que você perdeu Bom dia, boa sorte Bom adeus Souza do Grave O pernambucano da mídia Até tentei Te fazer mudar Mas coração que nasce torto Nunca sem direita Quem amar não trai Quem trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Quem amar não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama A cena que você perdeu Bom dia, boa sorte Bom adeus Aceita que você perdeu Bom dia, boa sorte Bom adeus Tô impressionado Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida Me elucida Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu A gente ficou Eu moro na favela É lá zona sul É aí que o favelado Se apaixona A praça fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu A gente ficou Eu moro na favela É lá zona sul É aí que o favelado Se apaixona A praça fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar É mais um repertório atualizado do Ferinha Oh, Ferinha falando de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Desde minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo Era me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no O Quero ser seu Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Sucesso Sucesso, brisista Luzelagueiro Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Desde minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi logo Me entregar Me entregar Quero ser seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer Clima que rolou Foi cena de amor 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 Foi cena de amor